Boa noite, a gente vai lá em início de um jantar, depois de cá há uma pequena conversa entre a direção e o secretário da Conferir e a direção. Para só agradecer a todos que têm ouvido e muito obrigado a todos que a Conferir, temos uma boa sala, este ano, que está a melhorar de emprego, assim que é bom. Tanto a menina, a gente não vai inventar mais de um rito e meio, a gente vai iniciar já há todos os jantar, é um jantar, é um jantar, é um jantar, é um jantar do Congresso. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.